O que é o pensador, filósofo do século XVIII? Ele é ordenado sacerdote, também abade de Mourou, em 1740 abandona o seminário para se dedicar à filosofia. Ele é crítico dos dogmas religiosos, provém de uma família de advogados muito bem sucedidos. E a partir do ano de 1757, e por nove anos, ele é preceptor do infante Fernando de Parma, neto de Luiz XV. E na época, essa criança tinha apenas sete anos de idade. Em 1768, ele é eleito para a Academia Francesa. Também foi membro da Academia de Berlim. Em 1777, a pedido do governo da Polônia, ele revisiu uma lógica clássica para ser usada no ensino escolar. Ele atuou como filósofo, escritor, acadêmico e economista na França do século XVIII. Suas principais obras são Ensaio sobre a Origem do Conhecimento Humano, de 1746. Tratado sobre as Sensações, de 1754. Conjuntamente com Voltaire, é um dos principais pensadores a introduzir na França As Ideias e Princípios Filosóficos, de John Locke. Temos vídeo aqui no canal sobre John Locke. Vá na playlist Empirismo. O Comércio e o Governo Considerados em Suas Relações Recíprocas, de 1776. Obra muito importante, onde ele assume uma posição vinculada ao liberalismo. Nós temos ali um economista liberal clássico, presente em Condilac. Estuda o valor e afirma o caráter subjetivo do mesmo. Ele defende a liberdade econômica e comercial. Defende o livre comércio e denuncia os perigos infracionários da manipulação monetária. E é o pioneiro da economia política. Então, se você gosta do liberalismo, você precisa conhecer as ideias contidas neste livro. O Comércio e o Governo Considerados em Suas Relações Recíprocas, de 1776, do Condilac. Gente, se você está gostando, deixe aí o seu comentário, quero saber a sua opinião. E se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda. O Condilac, ele tem um pensamento diferente dos fisocratas. Os fisocratas, eles defendiam que somente a agricultura é capaz de criar as riquezas da nação. Para o Condilac, não. A agricultura é substituída pela indústria, no tocante à produção das riquezas de uma nação. Segundo o Condilac, o valor repousa sobre a utilidade. O valor é determinado pela necessidade. E o valor é subjetivo. Ele não é objetivo, gente. Quando digo que o valor é subjetivo, faço referência a que este valor deva atender às necessidades de cada parte envolvida na negociação. Ou seja, tanto quem está vendendo, tanto quem está comprando, subjetivamente entende que está ganhando, está saindo no lucro, porque está tendo uma vantagem. Cada pessoa há de estimar o valor segundo as suas próprias necessidades. As necessidades de algo têm a ver com a sua abundância e com a sua raridade. E isto, abundância e raridade, não é o fato real de você ter muito de alguma coisa, você ter pouco de alguma coisa. Não é isto. É como eu imagino que exista. Se eu imaginar que para as minhas necessidades esta quantidade é pouca, que existe pouco para atender às minhas necessidades, então eu vou dar um valor maior a isso. E se eu imaginar que existe muito, muito mais do que as minhas necessidades requerem, essa coisa vai perder em valor. Então o valor é subjetivo. Algo raro teria uma maior necessidade. Se eu tenho pouco disto, algo é raro, então eu tenho uma necessidade maior em relação a isto. Porque eu preciso que atenda às minhas necessidades. E tem pouco. Talvez esse pouco, para atender às minhas necessidades e às necessidades dos demais, não baste. Então o valor disso aumenta. Por sua vez, se algo é abundante, eu subjetivamente posso imaginar que este algo, por ser abundante, vai atender às minhas necessidades e às necessidades dos demais. Então, o seu valor abaixa. O Kondilak é o primeiro a pensar de modo explícito a relação entre a economia e a política. A natureza ensina a evitar tudo aquilo que nos prejudica e a buscar aquilo que nos possa ser útil. Segundo o Kondilak, os nossos desejos, eles existem para atender às nossas necessidades. E as necessidades e os desejos são a causa de nossas ações, de nosso comportamento. Toda sensação, segundo o Kondilak, é necessariamente ou agradável ou desagradável. Não existe uma sensação neutra. Não existe, portanto, uma sensação que nos seja indiferente. O corpo é a causa das sensações que se produzem em nossa alma. A alma, por sua vez, é uma substância simples e espiritual, distinta do corpo. E, segundo o pensamento do Kondilak, Deus existe. Por sua vez, o objeto próprio da filosofia, segundo o Kondilak, é a explicação da gênese de nosso conhecimento. Kondilak busca ideias simples. As mais simples que nossos sentidos nos transmitem. E Kondilak há de concordar com John Locke quanto à existência de ideias simples e também ideias complexas. Ideias complexas seriam combinação de ideias simples. Kondilak também critica Locke. Kondilak não é um empirista como Locke. Ele é um representante do sensismo ou do sensualismo. O Kondilak há de priorizar a sensação enquanto fonte de nossas ideias. Não existem, segundo o Kondilak, ideias inatas. Tudo o que sabemos, deliva da primeira experiência sensível. Uma percepção simples. A sensação é a única fonte e origem de nossas ideias. As ideias são sensações de algum tipo. Sensações que passaram por uma transformação. A percepção é a sensação ocasionada pela ação dos sentidos na presença dos objetos. Você, diante do objeto, tem uma sensação em relação àquilo que você está ali percebendo. E a percepção é a sensação ocasionada pela ação dos sentidos na presença desses objetos. Todas as nossas faculdades estão compreendidas na faculdade de sentir. E a reunião de todas essas faculdades forma o nosso entendimento. O entendimento, então, ele há de englobar a atenção, a comparação, o juízo, a reflexão, a imaginação e o raciocínio. Segundo o Kondilak, na ligação entre signos e ideias, não é possível encontrar a mesma correspondência que encontramos na geometria. Onde cada palavra tem o seu sentido determinado de modo preciso e invariável. O Kondilak também nos dá como exemplo a estátua, uma estátua de mármore. Esse exemplo ficou conhecido como a estátua de Kondilak. Você vai encontrar muito falando sobre ela aí na rede. Vamos imaginar uma estátua interiormente organizada como um corpo humano. Não é uma estátua de uma pessoa. Para ser um homem ou uma mulher, não importa. É a estátua de uma pessoa. Por dentro é um ser humano normal. Mas por fora é revestida de mármore. E, portanto, privada de todos os sentidos. Menos um. Vamos deixar de fora o sentido do olfato. Então, imagina essa estátua que só tem disponível o sentido do olfato. Sentindo o odor de uma flor. Pode ser uma rosa. E depois de outra coisa qualquer. Pode ser um alho. Duas simples sensações subjetivas. É possível explicar a gênese de todas as demais faculdades do espírito. A partir daí. Ao sentir o odor. Sentir o odor da flor. Ele faz uso de quê? Da atenção. A estátua precisa prestar atenção no odor. No odor da flor. Então, faça o uso da atenção. E desta vem a surgir o quê? A memória. A memória do odor sentido. No caso, o odor da flor. E também de outros odores que possam ser percebidos. E ao comparar um odor com o outro. Por exemplo, a flor com o alho. Ou o mesmo odor. Em momentos diferentes. Um no presente. O outro no passado. Nós temos o quê? O juízo. Formamos a nossa opinião sobre aquele odor. Então, nós temos o juízo. Se sentir a atração por um odor. Repulsa por outro. Nós temos o surgimento do querer. Querer aquele odor pelo qual eu me sinto atraído. E do não querer. Aquele que eu tenho repulsa. De onde derivam os sentimentos? De amor e de ódio. Agora, com relação a existir ou não coisas externas a mim. A existência de algo externo. Só é dada pelo sentido do tato. Somente pelo tato. Que eu posso ter certeza que existe a realidade externa. O Kondilak. Ele não aceita a existência de ideias inatas. De princípios inatos. E de habilidades inatas. Não. Isto não existe. Todo conhecimento para o Kondilak é adquirido. E por meio da experiência sensível. É por meio desta experiência sensível que nós desenvolvemos as nossas capacidades internas. A atenção. A memória. A imaginação. A abstração. O juízo. O raciocínio. É a experiência que molda os nossos desejos. É a experiência que molda o nosso querer. Querer e não querer. E ele há de entender que as sensações são diferentes dos sentidos. Sensação é uma coisa. Sentido é outra. Sentido é a causa das nossas sensações. Eu tenho, por exemplo, o sentido do tato, da audição, da visão. Eu tenho os meus sentidos. E é por meio dos meus sentidos que eu tenho, então, as minhas sensações. Não existe qualquer conhecimento que não tenha sua origem do exterior para o interior do humano. Nada de ideias inatas. Nada nasce contigo. É aquela tábula rasa do John Locke e mesmo do Aristóteles. É pelas nossas experiências no mundo que adquirimos toda informação e todo conhecimento que hoje nós possuímos. Sem experiência, sem conhecimento. Essas são as ideias principais do Kondilak. Quero a tua opinião. Deixa aí para o escrito saber o que você achou. Gente, muito obrigado pela sua presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.